É isso aí pessoal, quem descansou, descansou, porque essa semana aqui promete para os mercados, a volatilidade vai começar, então é importante você ficar extremamente atento, é sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, se você não está inscrito, se inscreve, ative as notificações e participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo galera. Então vamos ver o que a gente tem para a semana, porque a volatilidade vai começar aqui para o Bitcoin, nos próximos três dias com certeza a gente vai ter coisas importantes acontecendo, então foi importante quem tirou os dias no começo do ano para dar uma descansada, relaxar, eu acho que foi importante esse momento, porque agora vai começar a paulada aqui no mercado pessoal, estarei aqui juntos com vocês acompanhando isso, tentando ajudar o máximo que eu puder, beleza? Então o Bitcoin aqui agora na casa 17.230 dólares, a gente buscou ontem já essa região próxima aqui, então fechamento do dia, na verdade ontem foi na região 17.200 quase, então o Bitcoin subindo hoje aqui mais um dia seguido de subida. Então galera, basicamente ontem já comecei a escalar pequenos shorts para o Bitcoin, avisei para o pessoal que é membro aqui do canal, tinha pontos de liquidez ali, a gente teve muita liquidação de shorts também com muita compra a mercado, então isso aqui para mim com o Pinterest também caindo aqui, então para mim foi um sinal que me deixou mais interessado a escalar, a abrir short, mas como o meu stop está muito longe, então é um short pequeníssimo, deixei bem claro para vocês ontem, short muito pequeno aqui, para poder só começar a me posicionar mesmo, porque tudo pode acontecer, a gente teve esse delta aqui grande, vai que esse pequeno simplesmente começa a cair do nada, e a gente pode ter sim, eu quero já estar posicionado na direção que eu acredito que o mercado vai ir, mas como o meu stop está muito afastado, eu estou com uma posição pequena ainda de short e tentarei aqui abrir shorts, regiões aqui, preço médio dessa região aqui, próximo de R$17.600 aqui, pessoal, seria muito bom se eu conseguir abrir shorts nessas zonas aqui, tá? Também a gente está possivelmente formando aqui no diário para o Bitcoin, a gente pode ver uma divergência, possivelmente uma divergência escondida aqui, bearish, tá? Então, a gente está fazendo aqui topos descendentes aqui no diário, tá? Quanto o RSI aqui fazendo, vamos possivelmente fazer topos ascendentes aqui, eu estou acreditando aqui também, esse aqui é uma divergência escondida bearish aí, bom para vocês ficarem atentos nisso aqui, tá? Deixa eu ver que eu apaguei aqui, agora sim. Então, esse é um ponto importante e essas regiões de Fibonacci que eu venho comentando para vocês há bastante tempo, tá, pessoal? Então, essas zonas de Fibonacci aqui são pontos para a gente poder aqui avaliar de entrar aqui em posições de short. Para mim, essa região aqui de R$68.000 já seria uma excelente preço médio se eu conseguir abrir um short nessas zonas aqui, tá? Então, isso que eu estou buscando fazer, tá? Essa aqui é a minha estratégia. Por enquanto, eu não estou acreditando que o Bitcoin vai romper essa região dos R$18.600 aqui, dos R$18.500 para cima, tá? Mas se isso aqui acontecer, eu estarei estopando aqui a operação, com certeza, e faz parte do jogo, tá? Então, o stop tem que estar definido aqui para o jogo de vocês, tá? Quem quiser aqui, para a minha opinião, a região, acho que a região dos R$18.600 para cima é uma região já que a gente pode avaliar de estopar. Tudo depende de onde você está conseguindo botar o seu preço médio aí, tá bom? Então, quanto mais o preço subir aqui, eu estarei escalando aqui ordens de short acima, tá? Para buscar um preço médio na faixa dos R$17.600, esse que eu estou aqui buscando fazer. A gente tem essa formação aqui de bandeira aqui para o Bitcoin, tá? Então, a gente poderia voltar a testar aqui, por que não, essa região dos R$18.000, tá? Seria possível isso acontecer, tá bom? Mas, para mim aqui, galera, olhando aqui a história do Bitcoin, tá? Eu acho que se isso aqui acontecer, já buscando a região dos R$18 aqui, para mim, já seria um ponto de alerta, tá? Tem o risco de a gente acabar rompendo para cima aqui sim, tá? Mas eu estou acreditando que a gente vai ter resistência bastante força aqui nessa região dos R$17.800, já vai ter bastante resistência para o Bitcoin e regiões de Fibonacci, tá? Então, é isso que eu estou aqui buscando fazer, tá? Resumindo para vocês, a esse pequenos momento que está subindo. Ah, tem outro ponto importante também aqui, o CPR mensal desse ano, tá? Aqui desse mês, na verdade. Aqui tem esses pontos do CPR mensal, aqui a região dos R$17.290, né? R$17.300 vai ser uma região de resistência e também o R1 aqui do CPR mensal, a região R$17.890. Para os membros do canal, eu vou fazer um tutorial aqui sobre esse indicador aqui, tá? Se você é membro trader aí, você vai ter um tutorial completo sobre o indicador aqui do CPR, do CPR, como eu uso ele, tá bom? Você pode ver aqui também as regiões aqui dos pivôs centrais do CPR, que a gente teve muita dificuldade para conseguir ficar acima deles, não conseguia montar um suporte, né? Caiu, é só cair, tá? E aqui agora de novo, e tem mais essa chance aqui também de buscar, tentar romper essas zonas aqui, montar um suporte acima. Eu acho que vai ser um pouquinho complicado para o Bitcoin, tá? E aqui para baixo, a gente tem os níveis também que a gente pode ficar interessados em shorts aqui também, tá, pessoal? Sendo o último nível aqui, ó, aqui o S3 do CPR mensal aqui do janeiro, a região dos R$13.530. Coincidentemente aqui na região, que eu estou extremamente interessado em comprar Bitcoin nessa região, tem muita liquidez formada, quem está acompanhando os vídeos do canal sabe sobre isso, tá? Então, eu vou fazer aqui um tutorial sobre o CPR também, então não deixe de se tornar membros aqui, vou estar lançando tutoriais, várias coisas surgindo novas também. Você pode participar também do grupo do Discord, se você for membro trader para cima, você pode participar ali e conversar com a gente. A gente também conselha você também a se tornar VIP aí, que é gratuito para quem for trader afiliado, tá? Todos os links aqui abaixo, então, na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, vamos olhar aqui alguns pontos importantes do Bitcoin que eu quero comentar para vocês rapidamente. Só lembrando aqui que hoje, segunda-feira, a gente tem alguns gaps formados também, acho que é importante a gente ver. Tem gap aqui da CME nessa zona aqui próxima aí, até essa zona aqui próxima dos R$16.900, a gente tem um gap formado aqui, tá, para a CME. Então, fiquem atentos aqui, é um ponto de liquidez. Também a SP500 tem algo parecido aqui também, a SP500 aqui, vamos puxar o SPX aqui, a gente formou um gapzinho aqui nessa zona também, tá, galera? Então, é um ponto importante dessa região dos R$3.900 aqui praticamente. Então, tem um gap formado aqui para a CME, tá? É outro ponto de liquidez que a gente tem formado. Voltando aqui para o mini futuros aqui da CME, o que eu tenho que é importante para vocês. A gente está aqui ainda, por enquanto, não fechou o dia, né? A gente tem que acompanhar aqui também, acho que 4 horas, deixa eu dar uma olhadinha. 4 horas, até que fez aqui praticamente um rompimento dessa linha, né? É importante a gente acompanhar. Está rompendo uma região de resistência que eu não estava acreditando que esse pequeno seria romper, tá? Está rompendo nesse momento. O DXY também está rompendo fundo aqui. Contudo, a gente tem no DXY aqui uma divergência bullish aqui no diário, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aqui, olha essa divergência gigante formando aqui no diário para o DXY. Então, fiquem de olho, vamos ver como vai ser o fechamento hoje. Fundos descendentes aqui com fundos ascendentes no RSI, tá? Para mim, isso aqui é um ponto importante. Não estou conseguindo desenhar aqui agora. O trade view está me atrapalhando, espera aí só um pouquinho. Então, fundos ascendentes aqui no DXY. Vamos acompanhar como vai ser isso aqui, tá? Mas para mim, essas divergências aqui funcionam muito bem, tanto para o DXY quanto também para a SP500, tá, galera? Então, para mim, essa região aqui que a SP500 já está, é uma região de resistência. Vamos ver como vai ser. Eu acho que vai ser difícil mesmo a SP500 buscar subir muito mais do que isso aqui, tá? Vamos puxar aqui também o Fibonacci desse fundo, topo aqui até o fundo. Tem região aqui de 50% de Fibonacci. Também região de R$6,18 aqui, tá, galera? Enfim, eu acho que vai ser um pouquinho difícil para a SP500 subir, mas a gente vai ter no dia 12 aí a divulgação do CPI. Eu espero que o CPI vai sair bom, tá? Vai sair, no caso, mostrando que o CPI está melhorando, tá? Então, isso é bom para os ativos de risco. Contudo, galera, para mim, isso o FED já deixou claro nas últimas reuniões que está longe do trabalho estar resolvido, tá? Então, por mais que o CPI melhore, eles querem ter garantias maiores aí. Eles não querem jogar fora o trabalho que eles estão fazendo com o aumento da taxa de juros, com o aperto quantitativo, tá? Então, para mim, as coisas não vão mudar, assim, de uma hora para a outra. Não acredito ver em pivô do FED aqui agora. Acho que o mercado, tem, inclusive, eu vi outra lista aí falando sobre o mercado já está precificando um pivô. Eu acho que ainda é muito cedo, tá? Para isso acontecer. Para mim, eu vou ver pivôs realmente se a coisa ficar feia mesmo aí e a gente entrar num cenário já crítico aí de clara recessão, enquanto o FED não assumir isso aí, na verdade, mostrar que, de fato, estamos aqui entrando numa recessão, vamos segurar aqui a onda, porque senão a coisa vai ficar complicada. Daí, não dá para acreditar que a gente vai ter realmente um pivô, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tá bom? Mas o mercado está animado aqui com o CPI, com as coisas que estão saindo aí. O PMI também saiu interessante, vai ser bom. Mas eu quero pagar para ver aqui por enquanto, estou aguardando. Olhando também aqui o mensal, a gente pode ver essa média aqui de 21 meses, tá, pessoal? Então, essa média aqui vai ser uma região, vai ser resistência, região dos 4 mil pontos. Média exponencial de 21 meses é uma região de resistência. A gente tem aquele setup lá do beijo da morte que eu comentei para vocês, tá? Então, a gente pode ver que a SPK fica aqui lutando nessas zonas aqui, ó. Todas as vezes que a SPK rompeu essa região aqui, né, de 21 meses para baixo e teve resistência nessas zonas aqui, como a gente está vendo formar aqui agora resistência, a gente tem o cenário de beijo da morte. A SPK chegou aí a corrigir cerca aí de 40%, 50% em outros cenários aí, nas outras crises, tá? E é isso que eu estou imaginando aqui para o mercado, honestamente falando com vocês, tá? Eu estou bastante pessimista, então, para mim aí o Bitcoin subindo, eu estou de olho ainda em posições de short. Qualquer mudança, eu aviso para vocês ali no Telegram, né, tentar também usar mais o Twitter também, que eu prometi usar, acabei não usando, né, mas participar do Telegram e do canal de elétricos para avisar para vocês se eu enxergar alguma coisa diferente disso, tá? Mas eu estou buscando realmente shortar o mercado à medida que ele vai subindo, tá? Essa é a estratégia que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, tá, galera? A dominância do Bitcoin também está caindo, a gente está vendo um ponto importante aqui também, isso aqui para mim é bearish, tá, galera? A dominância caindo do Bitcoin, muito dinheiro entrando para o Ethereum, tá? Isso deve acontecer, que ao meu ver é um sinal muito, muito ruim, tá? Muito ruim aí. Não era para isso estar acontecendo, pessoal. O Ethereum não é um ativo, não é um hard money como o Bitcoin, tá? Então, para mim, não faz sentido nenhum entrar mais dinheiro no Ethereum aí, tá? O mercado está um pouco racional, na minha opinião. A gente está numa região de existência aqui agora da dominância, e para mim isso aqui ainda é um sinal ruim para o Bitcoin aí, para o mercado, tá? Ainda mais se a gente viu as altcoins dando pump, a gente viu a ADA aí fazendo pump, enfim, né? Até o pessoal do grupo do Telegram, do grupo do Discord aí comentando hoje aí, muita gente tentou shortar a ADA e acabou se dando mal. Então, nessas regiões de existência aqui da dominância, tome bastante cuidado. Para mim, isso é um sinal ruim, ver altcoins subindo aí também. Para mim, parece busca aí, né? Busca de stop loss, busca de liquidez para continuar o movimento que eu acredito que vai ser de queda, tá, galera? É isso que eu estou aqui. É o que eu consigo entender e consigo avaliar aqui do mercado que eu estou vendo nesse momento, tá bom? Vamos olhar aqui então os indicadores rapidamente aqui, olhando o high block. Formou muita liquidez aqui abaixo, tá, nessa subida, então a gente formou liquidez aqui, ó, pontos novinhos formados aqui na região 16.960, até a região aqui próxima dos 16.474, formou liquidez, tá? Não tem muita liquidez nova formando acima, tá? Esse é um ponto importante também aqui, mas estou com as posições de shorts aqui abertas nessas zonas aqui também, tá? Então, estou buscando aqui operar aqui em cima disso aqui, onde eu vou abrir e fechar as minhas posições. Olhando aqui então o de 7 dias aqui na Binance, dando um zoom aqui nessa zona, ele pegou liquidez aqui nessas regiões, ó. Aqui então, próximo aqui, 17.100 e tem aqui liquidez formada aqui nessa região 17.450, para cima aqui, tá? E depois lá abaixo, a região 16.600 dólares, né? Deixa eu tirar esse zoom aqui rapidamente para a gente poder ver. É, basicamente isso aqui, pessoal. Então, estaria interessado aqui nessas zonas aqui já de escalar mais shorts aqui nessas zonas. Então, o preço médio ficou aqui próximo da região 17.200, que abriu ontem 17.170, se não me engano, foi abriu o short ontem, tá? Mas com uma mão bem pequena. E estaria escalando mais shorts nessas zonas aqui, tá? Próximo de 17.450, até regiões Fibonacci, que eu comentei para vocês aqui no começo da análise, tá bom? Então, isso que eu estou fazendo, com o stop acima dessa zona aqui de 18.600 dólares, tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu acredito que a gente pode ter, sim, pump para o Bitcoin aí no dia 12 com o CPI saindo, tá? Acho que as pequenas podem também dar uma leve comemorada, mas para mim essa volatilidade aí é uma volatilidade de... Eu não vejo, assim, que a coisa vai mudar o caminho com as coisas que estão andando, tá? Eu não estou vendo o mercado voltar agora em 2023 melhorando, tá? Eu não estou acreditando nisso, tá, pessoal? Olhando aqui também a região dos 13 meses aqui, Binance, a gente pode ver que tem muita liquidez formada na região dos 16.000... 13.600 dólares, tá? E também a região dos 15.200. Então, de novo, essa região aqui é o S3 do CPR mensal. Suporte bom aqui com bastante liquidez. Para mim, a gente pode ter um fundo importante para o Bitcoin aqui nessa zona dos 13.600 dólares, como eu já venho falado, tá? E olhando também aqui os mapas de liquidações aqui da Binance, a gente pode ver que a gente pegou bastante liquidez, e a gente pegou bastante liquidez aqui dos shorts 50X aqui, tá? Tem um delta muito grande, mostra para mim que está arriscado para fazer longs, tá, pessoal? Está bem arriscado aí também. Tomem cuidado e vão ser dias voláteis aí, bastante voláteis, é a minha opinião. Então, eu acho que o meu entendimento é mais interessante buscar shorts, quanto mais o preço subir a gente buscar shorts para o Bitcoin, tá? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Já estou com uma posição pequena. De novo, repito, porque o meu stop está muito longo, tá? Então, eu posso até reforçar isso aqui para vocês também de novo, porque eu estou então com esse short pequeno, para quem é mais um pouco iniciante. Então, eu tenho que buscar trabalhar aqui o meu preço médio, tá? Então, se eu estou entrando com um short aqui, por exemplo, nessas zonas de 17.170 aqui, vou botar um short aqui para abrir, tá? O meu stop está aqui em cima, ó. O stop está aqui em cima nessa região, né? 17.600, se não me engano, tá? Então, assim, ó, como eu não tenho um risco retorno muito favorável, né? Eu tenho um risco retorno aqui quase abaixo de 1 para 1 aqui, né? Se eu for testar essas zonas de Fibo aqui, a Fibo não, suporte aqui do Bitcoin, isso é quase 1 para 1 aqui, tá? Então, eu não tenho um risco retorno muito bom, tá bom? Então, para isso, eu não vou entrar em uma posição muito grande. Mas se eu conseguir abrir um preço médio aqui nessas zonas aqui, ó, 17.500, por exemplo, eu já consigo ter, né, um preço, uma risco retorno muito bom. Posso fazer aqui 1.5, né? Quase 2 para 1 você buscar alvos mais abaixo, tá bom? Então, essa aqui é a estratégia para tentar abrir um preço médio nessas zonas, tá? Mas eu vou ter ordens mais acima também, que talvez puxe meu preço médio mais para cima também, tá? Caso essas ordens peguem, né? Mas se eu conseguir abrir um preço médio aqui nessas zonas de 17.600, eu estarei já contente aí com o Bitcoin, tá? Mas eu vou ter a ordem também de short em aberto mais acima, tá? Só que eu não estou acreditando que essas ordens vão acabar pegando. Se pegar, seria um sinal excelente, tá? E caso romper essa região dos 18.600, eu estarei estopando essa operação sem problemas nenhum. E já acumulei bastante Bitcoin nessa zona aqui também, tá, pessoal? Daí a gente vai ter que rever a análise aqui, ver para onde o Bitcoin pode ir. Daí eu vou ficar de olho realmente em regiões de Fibonacci aí, tá? O que mais sempre eu vou falar para vocês aqui? Deixa eu dar uma olhadinha também nos indicadores de sentimento aqui, pessoal. Acho que nada demais. Não tem muita coisa que eu posso falar para vocês, fora que eu já comentei no começo do vídeo. O long short rate está aqui na região de 9.8, aqui, tá? Quase abaixo de 1 aqui agora nesse momento, que é um sinal bom, tá? Mas eu acho que isso para mim não muda muito. Se bem que o Pintech deu uma subidinha também aqui agora. Então mostra para mim que está botando mais liquidez acima. A gente pode sim buscar regiões mais acima, né? Tem bastante resistência na região de 17.500 dólares aqui. Mas para mim vai ser um pouquinho difícil o Bitcoin conseguir romper essa região aqui do CPR mensal. A região do S1 aqui, do R1 do CPR mensal, que está aqui na região de 17.890 dólares, tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui na análise de hoje é isso. Qualquer novidade, eu volto aqui no YouTube trazendo aqui para vocês o que eu estou de olho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você está bearish, bullish, o que você espera para os próximos dias aí? Vai ter pump-dump para o Bitcoin. Comente aí abaixo, deixe seu like, se inscreva no canal se não está inscrito. E a gente se vê então em breve. Um abraço.